Bom, acho que não tem muita coisa pra falar sobre esse dudo, não. O terceiro dia, ele tá nervando, né? Olha como tá a situação aqui, meu Deus. Terceiro, não tem que ir a ver. Mano, eu vou passar ali a casa de Jumar aqui hoje. Vou pegar uma ferramentazinha pra furar a banca. Depois eu vou lá no Conrado, pra ele ir lá pra fazer o dudo. A casa dos moleques. Ó, os moleques da DVMW e... E... Esqueci o nome desse carro. Nem o Beetle, né? Mini Cooper. Grande Guasa e Prata. Será que eu vou ter que ligar? Não dá mensagem pro bolo, né? Carrinho do Guasa. Carrinho do Prata. E o meu... Nossa, nem tava olhando, mano. Pra mim roubar-se a minha... Ah, nem ia conseguir pedalar, mesmo não funciona. Salve. Eu olhei pela janela e vi esta neve, eu... Pô, eu vi uma mensagem do Conrado no grupo, assim, nevo, eu falei, deve estar zoando, né? Não, eu tinha que ter que ter uma neve, mano. Não é impossível. Eu abro a janela... Pra ver quem é que é. Eu vi uma... Mano, não há chance de travar assim, mano. Mano... Eu te dar assim, hein? Eu vou tentar. Pô, minha bike travou de novo. O quê? A... A da frente. A coroa da frente. Por que que é a coroa, mano? A parte da frente que roda ali, grudada no pedal. Ah, assim? Tá tudo entortado. Tá tudo entortado. Tá tudo entortado. A bike na outra, mano... Estou de zero aí, mano. Cassete novo de rua, freio novo, tudo, mano. E roubaram, mano. Que merda, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. Tá assim, velho. A nova é louca também. Mas mesmo assim, velho. É melhor ficar com a velha. Mano, deixa eu ir lá correndo. Que eu tenho que trabalhar ainda. É nóis. Obrigado, Bruno. É mais ou menos isso, rapaziada. Que é a nossa ajuda. Ai, cara. É nóis. Ah, mano. Marquei um horário. Eu odeio quando eu marco um horário. Fica. E chega atrasado. Ainda mais se a pessoa tem compromisso. Puta, rapaziada. Nem deu pra mostrar o Conrado. Eu já arrumei minha bike. Eu acho que tá arrumada. E a GoPro, mano. A GoPro, ela desligou do nada, tá ligado? Acabou a bateria e voltou agora. E é isso. Agora eu vou pra casa. Eu tô fazendo um teste agora. Não dá. Vou dar o bike. Vamos ver como que ela tá. E eu acho que o motor da minha bike tá zoado, hein. Rapaziada. Tá muito velho. Mano, tem que frear devagar. Tem alguma coisa pegando aqui na bike. Eu não sei o que é pior. Será que é uma corrente? Eu acho que minha corrente tá quebrada, velho. Acelerar aqui. Mano, do céu. Tá, vou pra casa agora. Vou me trocar e partiu trampar. Eu esqueci de colocar a minha máscara, velho. Minha boca tá toda congelando, velho. Tá, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, tem alguma coisa estranha na minha bike. Eu tenho que dar uma olhada pra ver o que que é isso. Tá estralando, ó. Estalando. Será que algum dia minha bike vai tá ok? Será que algum dia ela vai tá boa? Não sei se tá muito limpo não. Caraca. Não quer limpar? Bom, rapaziada. Não sei se dá pra ver, mas olha quem veio ao ar das graças. O sol. Grandissíssimo sol. Valeu, sol. Por aquecer a gente. Nessa neve. Rapaziada. Tamo de volta. Eita, filho. Tamo atrasado. Mano, eu não sei por que que minha bike tá fazendo esse barulho. Eu vou... Eu vou ali no... Como que é? É... Drummer Burger Kitchen. Vou pegar, mano, tem duas coletas pra entregar no mesmo lugar. Eu tô um pouquinho atrasado, mas aí eu vou dar desculpa pra dar neve, né? Eu só vou fazer esse vídeo rapidinho, porque ontem era pra eu completar 130. Aí a bike deu problema. Aí eu não consegui completar. Então hoje eu vou só completar o... Não, vou fazer mais 130, mas não vou trampar muito hoje, não. Ontem eu fiz 112, velho. Segundo dia aqui na Inglaterra. Toma 112, cara. Respeita. Nem cê está gravando. Ah, tá assim, garoto. Ó. Fala da MC aí. Oi, caramba. Mas é isso, rapazinha. Vamos lá. Que... Essa é a vida. Olha como fica bonita, né? Ai, meu Deus. Saudade da Dani. Olha lá, olha lá. Puxa o grão, vai. Ai, nem, 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 nem. Ai, nem, nem, nem. Vai falar dele. Ah, gangue de barma, gangue de barma, gangue de barma. Caraca, os maluquinhos de motocross na neve. Aí é sonho, hein? Marmelada de marmelo. Sítio do Ticapá. Nossa, errado fazer isso, né? Puta merda, Deus. Caramba. Ixi, meu. Ah, bike. A bike tá dando os estra... Eu não sei de onde que é isso. Quereca, mano. Tá muito frio, irmão. Vamos trocar essa corrente, hein? Ó. Olha esse caminho que ela tá dando. Será que fica bonito na nevada? Ah, podia tá tudo nevado ali agora, né? Aí eu ia falar, essa é realmente a melhor corte da cidade. Prédios, mais prédios, mais prédios. Eu tenho que entrar, velho. Eu tenho que entrar, velho. Ixi, passa aí, carrinho. Salve, salve o Mercedola. Ah, vida. Olha aqui. O carro desligou. Olha lá, 180D. É isso. É tudo isso. Nossa, tem que entrar aqui. Tem que entrar aqui que tá tudo fechado. Ai, hoje... Nossa, mano. Hoje tem a final da Liberta, né? Hoje é o grande dia, velho. Hoje é dia do meu pomeiro amassar o Flamengo. Amassar a mão do Flamengo. De tanto que não vai apanhar. Puta merda, eu não confio. Mas... Normalmente eu tô certo quando isso acontece. Mas tá muito ruim essa baixa. Então, ó. A gente vai entrar aqui, ó. Vamos... Gourmet Burger Kitchen. Eu sempre falei errado, se não. Eu sempre falei. Gourmet Burger Chicken. Gourmet Burger Chicken. É... Gourmet Burger Kitchen. Cozinha dos hamburgueses. Gourmet Burger. E aqui, ó. Esse é amarelo, ó. Vamos parar aqui, ó. Eu vou entrar aqui dentro, velho. Pra pegar o celular. Tá muito frio. Tá muito frio. Tá muito frio. Ah, eu tenho uma ordem aqui, mas... Não, eu sempre falei. Tem uma ordem. Um número. Ah, sim, eu entendi. Tá muito frio, viado. Tá trazendo aqui. É 7536. Sim. E a gente tem 500. Ok. Obrigado. Tá bom. 71 na Cornwall. Right Between Blazins. Ah, já sei onde que é. Fácil essa, rapaziada. Fácil. Extremamente fácil, né? Tá gravando. Nossa, a câmera tá toda suja. A câmera, ela suja é muito fácil, velho. É isso. Essa entrega é muito bonitura. Olha comigo. Tá nevando. E tem uma pista de neve ali dentro. Fechada. Melhor patinar na neve na rua, né? Não é? Não é. Não. Sejamos sinceros comigo, né? Grande solzinho aqui no céu. Ah, tá muito frio. Meu Deus. Eu ia reclamar do sol, mas o sol é muito bem-vindo. Meu Deus. Um soninho chique, velho. Dá tempo de ir. Tá vermelho com os caras. Ah, olha lá. Os caras fazendo merda. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode moto aqui, velho. Vamos virar a esquerda. Olha aqui, ó. Puta, tá cheio de gente no mercado. É isso aqui mesmo que a gente ia fazer. Tá cabendo mais fácil. Deixa eu ver. Viagem todo mundo. É isso mesmo. Os caras falaram que tava tocando latino ontem aqui. Ai, mano. Eu preciso trocar urgente essa corrente. A gente desce aqui Olha isso, mano Ela vai quebrar com a Cacete novo aqui Preciso trocar urgente, velho Vou comprar uma pra chegar e já troco Segundo dólar Então, ó, a Cornel E3 Puta, mano É aqui, mas é na outra parte que eu tinha que ir Aí eu mamei, né? Aí eu mamei Aí eu mamei Eu tenho que descer isso daqui pra chegar lá Pode descer, irmão Pode descer, pode ir Vai com tudo Vai na fé, vai na fé Vai na fé, não na sorte O meu é aqui, ó Tem pelo na cor, ó Eita Nossa Senhora Olá Olá Você tem dois artigos, não é? Sim Ah, ok Obrigada Manu, vamos ver Ela me deu dois contos na primeira Mas cinco na segunda Manu Calma aí, tinha caído outra entrega Dá pra fazer essa daqui? A gente Dá pra fazer uma, a outra a gente recruta Manu Calma aí Calma aí Doze contos na primeira Tá pega, velho Manu Eita, vamos lá Com calma Ainda não tô raciocinando Essa manhã me pagou Manu Tá muito frio Eu vou parar de... Eu tenho que mexer no celular com a mão Rapaziada Rapaziada, não vai dar pra gravar mais vídeo não, tá? Ah, uma entrega tá bom Eu sei que vocês querem mais Mas tipo... Ah, eu não sei Eu preciso de um tempo... Eita Eu preciso de um tempo pra descansar Então acho que uma entrega É rapaziada É rapaziada É uma areia de azar em um cacau Eu quebrou a corrente Era que o vídeo já tava A gente tá aceitando Comprar outra corrente Manu Aí eu vou comprar outra corrente Tá bom Com essa E-Vansar Com um pouquinho aqui A gente vai descer, né? Mas a gente vai aqui, ó A gente vai aqui na E-Vansar Manu, eu vou parar de gravar Mas eu vou ver com o mergante Tá gravando um pouco A volta de segunda conta Esse aqui eu vou botar na campanha Já é o que que tá agora A gente vai lá Ah, tem um chifre pra lá Não, tem muita coisa No lugar aqui Hum, tá aí que tem um chifre aqui, velho Tem um chifre aqui, velho Tem um chifre aqui Dessa daqui 14 pontos Não é shimano O meu cara falou que é compatível com a shimano Eu nem sei se Se eu vou voltar a trampar hoje Tá muito frio Mas vamos ver, né? X33 pontos, eu acho Hum, em uma hora e meia Tá ótimo Tchau, tchau